Esse é aquele vídeo que eu tiro muito livro da estante, deu muito trabalho, então já deixa o like e já comenta quantos livros tu leu esse ano. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os mais de 50 livros que eu li esse ano. Foi média aí 50 livros, 51 se a gente for contar, por exemplo, o Don Quixote, que são dois, eu contei como um. Mas enfim, espero que vocês gostem aí. E comenta também quais desses livros tu já leu e tudo mais. E sem mais relações, bora pro vídeo. Eu vou falar em ordem de leitura, tá? Do janeiro, do primeiro que eu li em janeiro até o último que eu li agora em dezembro, beleza? E tem uns que eu não vou mostrar aqui porque eu li no Kindle, tá? Eu tô sem saco de pegar tipo um por um pelo Kindle e tal, eu sou meio boomer, não sei mexer direito. Então vocês relevem, eu vou deixar só a fotinho aqui quando for esse caso, beleza? E como eu quis começar com o pé direito, eu li Paraíso Perdido, foi meu primeiro livro do ano. E cara, que livraço, um dos meus favoritos aí, com certeza. Tem um vídeo especial de Paraíso Perdido, vou tá deixando nos cards aí. E sério, se não viu, vai lá ver porque eu conto toda a história, assim, dá pra entender bem essa história que pode parecer meio complicada, né? É aquilo, hipopéia, do jeito que eu gosto, super épico e tudo mais. Então, primeiro Paraíso Perdido. E o segundo livro que eu li foi A Guerra dos Mundos. Foi uma leitura conjunta aí que a gente fez, né? O nosso clube do livro do Catarse. Inclusive, se não faz parte, se inscreva aí no nosso clube do livro do Catarse. É o primeiro link na descrição, beleza? A gente faz sorteios de livros todos os meses e também sorteios de livros raros. E leituras conjuntas, como é o caso de 12 livros que vão aparecer aqui. Então, primeiro, Guerra dos Mundos, beleza? Que foi o segundo livro que eu li esse ano. Em terceiro e em quarto lugar, eu já vou trazer os dois. Contos Gauchescos, do Simões Lopes Neto. E Lendas do Sul. Dois livraços. Contos Gauchescos é o meu livro favorito do ano. E, com certeza, um dos favoritos da vida. Acho que só perde para a Divina Comédia, tá? Livraço. Lendas do Sul também. Tem um dos melhores contos. A gente já fez vídeo ranqueando todos os contos. Então, vocês vão ver os contos que eu pego aqui. São três dos melhores contos que eu já li na vida. Estão nesses livros. Então, dê uma chance, cara. Se tu não leu o Simões Lopes Neto, é o melhor autor nacional que eu já li. Sério, é muito bom mesmo. E, logo após, eu li Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Também não vou me alongar muito, porque tem vídeo só dele aqui no canal. Li também As Cavernas de Marte, que é o primeiro livro da série Lucky Star, aí, do Isaac Asimov. Uma série mais infantilzinha. É, mais ou menos esse livro. Enfim, dos que eu li do Asimov, creio que seja o pior. E, também, do Asimov, depois eu li O Limites da Fundação, né? Dando continuidade à saga Fundação, aí. E, sem comentários, acho que virou um dos favoritos do ano. Não, eu não botei com favoritos do ano. Tô com a lista, ali, dos favoritos do ano, também. Mas, enfim, né? Tipo, dos dez favoritos do ano. Se não, entrou nos dez. Mas, é um dos melhores que eu li esse ano. Se botar um top 15, com certeza entra. E, logo após, foi Amar Verbo Intransitivo, aí, do Mário de Andrade. Só que, quem lembra, quem participou, comenta aí se tu participou. Quando a gente fez aquela maratona literária de centenário da Semana da Arte Moderna. Que a gente fez conteúdo todos os dias, a semana inteira, sobre a Semana da Arte Moderna. A gente foi lá no Teatro Municipal de São Paulo. A gente viu o Vila Lobos, né? A orquestra tocando Vila Lobos. Eu chorei um monte. Tem vlog disso também. Mas, enfim, a gente foi lá. Porque lá foi o lugar que aconteceu a exposição de Semana da Arte Moderna, né? Então, tinha tudo a ver e tal. Enfim, por isso até que eu me emocionei. Eu tava fazendo parte da história. Até peguei o folhetinho. Eu tô sem ele aqui. Mas, eu tenho o folhetinho guardado até hoje. Desse dia, sabe? O folheto das músicas que foram tocadas e tudo mais. Mas, enfim, livro muito bom também. E, também, dessa nossa maratona literária de uma semana só. Foi lido aí do meu time, que era o time Mário de Andrade. O Amar Verbo Intransitivo. E, eu escolhi, no livro de poemas, os poemas selecionados do Mário Quintana, né? Também li no Kindle. E, minha décima leitura do ano foi Dantescos, do Punciano Corrêa. Livraços também. Por pouco não entrou no meu top 10 do ano. Foi um dos melhores livros que eu li no ano. Eu sempre rasgo de elogios esse livro. Ele realmente é muito bom. E, já vou... Vai ser um dos primeiros que eu vou ler no ano que vem. O segundo, né? Que foi feito o financiamento coletivo. A gente apoia bastante. Então, valeu, pessoal. E, pô, livraço, cara. Se não leu, entra em contato com o Punciano e compra. Realmente é muito bom. E, aí, depois foi a nossa outra leitura coletiva, que foi O Alienista, né? Uma novela aí do Machado de Assis. Bem legalzinha. E, depois, eu li Fundação e Terra, do Asimov, né? Completando, assim, a saga da Fundação. Livraço também. Mas não entrou no meu top 10, gente. É muita coisa boa que eu li esse ano. Sério, tiveram dois livros só que eu não gostei esse ano. Mas, enfim, eu vou fazer o vídeo ainda dos top 10 melhores livros que eu li. E, também, acho que o de piores, como é só dois, eu vou gravar junto com o meu irmão, tá? Mas, enfim, cara. Muita leitura boa mesmo esse ano. E, depois, eu li Casos do Romualdo, do Simões Lopes Neto também. Livraço. Esse entrou no meu top 10. Muito bom. Pô, tá todo detonado, ó, cara. Muito ruim essas edições aqui da Globo. Eu vou ter que reencadernar esse livro aqui, né? Mas, enfim, livraço. Muito bom também em livro de contos, em livro de comédia, tá, pessoal? Então, na boa, vão atrás desse escritor aqui, Simões Lopes Neto, que vai ter ainda bastante coisa dele que eu vou trazer aqui pra vocês verem. Como Família Marimbondo. É, mas não é do Serafim Bemol? Sim, que era o pseudônimo dele, né? Esse livro tem uma história incrível. Eu contei aí num vídeo book haul que eu fiz. Enfim, o cara que achou o escrito, né? Foi publicado muito posthumamente aí. E o cara que achou isso aqui no jornal, escrito, era dele. Esse livro aqui, esse exemplar, tá assinado pra ele e pra esposa dele. Pelos caras que editaram o livro, né? Então, é uma história muito legal. Aí, eu conheci, inclusive, essa pessoa. É um dos maiores livreiros que o Brasil já teve. Foi ele quem resgatou a segunda história já publicada no Brasil. Acho que só fica atrás do Marília de Dirceu, né? Terceira parte. E, pô, eu conheci o cara no mesmo dia que ele morreu, tá ligado? Muito bizarra essa história. Mas, enfim, livraço. Depois, eu li Flores para Algernon, né? Também li no Kindle. E também no Kindle, Ira Sema, do José de Alencar. E também o outro que eu... Esse mês eu tava viajando, tá? E daí eu li Dom Casmurro também no Kindle. E o 18º livro do ano foi Poeira de Estrelas. Eu li antes da Aleph lançar o box, tá ligado? Eu nem sabia que eles iam lançar o box. Lançaram só na Bienal, aquele box incrível. Aí, eu acabei lendo essa edição podreca aqui. Um dos melhores do ano. Eneida de Virgílio. Tô fazendo um vídeo especialíssimo pra este livro aqui. Não percam, tá? Vai ser um grande vídeo. E, pô, um dos livros da minha vida, com certeza. Eneida. Tá no top 5, acho, da minha vida. Livros da minha vida. E virou uma das minhas HQs favoritas também. Molls. Que foi o outro que eu li, né? Nesse mês que eu li o Eneida e tal. Livraço, né? HQzaça. Que é muito boa. Retrata aí sobre a Segunda Guerra, né? Pela ótica de um judeu e tal. Ele, quem relata pro filho dele que tá fazendo quadrinho, é bem legal. E, tipo, né? Tem esse ar sombrio aí da Segunda Guerra. Só que, sabe? É muito bem narrado. E tem um alívio cômico muito bom que, tipo, te faz rir nos momentos que tu quer chorar, assim. É muito bem escrito, cara. Também muito bem escrito, Delirium, do Carlos Patrício. Também aí um autor que confiou na gente pra fazer uma publi. Livraço, livro de contos. Também tem um vídeo só pra esse livro. E aí depois eu li novos textos simonianos, né? Bem curtinho aqui. São textos que pessoas resgataram aí do Simões Lápis Neto, né? Pô, nem tem ISBN esse livro. Bem obscuro. Deve ser bem raro esse livro. E, enfim, bem legal também. Também do Simões, Os Bachareis. Que é uma peça de teatro que escreveu com o José Gomes Mendes. E é tipo uma opereta, assim, sabe? É bem legal, cara, desse livro. Bem caprichada essa edição. Acredito que tem aí pra vender nos sites especializados. 24º da lista, As Correntes do Espaço. Lembrando que a Aleph não tinha lançado ainda o Box. E eu li nesta edição podreca aqui. E essa foi a nossa leitura conjunta lá do Catarse. Paz Guerreiro ao Livraço, cara. Foi uma releitura, na verdade, que eu fiz. Tinha lido com 17 anos. Ainda continua sendo um livraço. Um dos meus livros nacionais favoritos. Livro de fantasia. Quem não leu, leia, cara. Tá perdendo tempo. É muito bom mesmo. Mais um nacional, A Máquina de Contar Histórias. O Maurício Gomidi. Autor aí que vocês sabem que eu sempre recomendo. Que eu gosto muito dos livros que ele escreve. Mais um nacional aí, da Marina Castro Firma. Maricas. Além do nome. Livro de poemas aí. Todos ilustrados. Que tem tudo a ver com nomes. Assim, meu, é muito legal. Dá uma olhada lá na Amazon. Então, compra. Tá bem baratinho. Vocês não vão se arrepender. Mais um dos melhores. Os próprios deuses. Do Isaac Asimov, cara. Livraço. De ficção científica. Totalmente viajado. Tem vídeo só desse livro aqui, tá? Muito bom mesmo. Outro que foi leitura conjunta. Patinco, da Min Jin Lee. Livraço, cara. Livraço coreano. Mais um que eu li aí no Kindle. Tabacos e cachimbos, do Alfredo Maia. Livraço também conta a história do tabaco no Brasil. Outro que eu também li no Kindle. Blade Runner, do Felipe K. Dick. Mais um livraço aí do meu top. Dom Quixote. Contei como só um, tá, gente? Enfim, são dois livros bem grandes, tá? Li essa edição da Penguin. É muito legal a tradução. Muito engraçado esse livro. Também vou fazer um vídeo especial só dele. Mas só pro ano que vem, tá? Mais um que eu li no Kindle. E mais um que foi leitura conjunta. Herdeiras do Mar. E um livro que vocês estão cansados já de ver que eu só pago o pau pra ele. Que é Fausto, do Goethe. Meu Deus, cara. Que livraço, mano. Que livraço. Um dos livros da minha vida também, com certeza. E que me fez me apaixonar por essa obra. E por Goethe também. Pela escrita do Goethe, cara. Sensacional. Tem mais Goethe na lista, hein? Outro que eu li no Kindle. E outro que foi leitura conjunta também. Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. E agora, a pior leitura do ano pra mim. Foi a Invenção de Morel. Mas não foi tipo... Ah, que livro ruim. Muito ruim e tal. Acho que eu dei 2,5. Sabe? Não foi? Tipo, um grande Gatsby. Esse 1,963 que eu realmente odiei. Mas achei... Meio sem peça e nem cabeça esse livro. E não me conectei a ele. Mais dois pra lista, tá? Founderside e Shortfall. Tem vídeo exclusivo deles. Aqui no canal. Fantasias que eu adorei conhecer, tá, gente? Falei que ia ter mais Goethe aqui. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Um grande livro. Também tá no top. E outro que também foi um dos melhores que eu li esse ano. Também foi leitura conjunta. Olhar aí os lírios do campo. Do Érico Veríssimo. Livraço, cara. Ah, esse aqui pode entrar nos piores do ano também. Ó, Morte no Nilo. Não curti muito, cara. Da Agatha Christie. Esperava muito mais desse livro. Mas ele é bem melhor do que o filme que saiu, tá? Nossa, meu. O filme que saiu é muito ruim. Mais uma leitura conjunta. Eu Sou a Lenda. Que foi do mês de Halloween, né? De outubro. Livraço também, cara. Eu amei esse livro. Outro livro que eu também amei foi 1984, do George Orwell. Seguido de outro livro que eu amei. O Alquimista, do Paulo Coelho. E um livraço que durou em uns 15 dias de leitura foi esse aqui, ó. O Futuro Começou, do Isaac Asimov. E o único mangá do ano, gente. Contos de Horror, da Mime, do Junji Ito. Nossa, esse mangá é muito bom aí. Lançamento da Dark Side também. Se tu não leu, leia isso aqui, velho. É muito bom, de verdade. E tu lê em um dia, tranquilamente. Mais Dark Side. O Homem que Caiu na Terra. Do Walter Travis. Eu preciso ver o filme com o David Bowie. E tem mais Dark Side na lista, tá? 1618, do Cesar Bravo. Também tem um vídeo exclusivo, dedicado a esse livraço. E pra encerrar o ano, outro livraço, né? Laranja Mecânica, do Anthony Burst. Ufa! Não deve ter parecido aí pra vocês, mas deu muito trabalho fazer esse vídeo, tá? Então, já deixa o like. Comenta aí quantos livros tu leu esse ano. Ou, tipo, qual livro, teu livro preferido do ano também pode ser, beleza? Não se esqueça de ver aí o nosso clube do livro do Catarse, que é o primeiro link na descrição. Um agradecimento especial a todos os apoiadores e apoiadoras. Forte abraço e até mais!